Música Isso é o que ela acha que é Abre, abre Abre a pipa Abre a pipa Poxa E vamos cagar Aqui Serviço completo Pipa Aqui Veja Leone Leone, albino Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer Estou bem Estou? Um... 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 Obrigado.